Olá, professoras e professores! Vocês já conhecem o Espaço de Lazer, Saúde e Cultura? Localizado no anexo à sede administrativa da UFG, com entrada independente pela Rua 229 no Setor Leste, Vila Nova, desde 2013 oferece atividades como pilates, atendimento nutricional, Então, aqui no Espaço de Saúde nós fazemos a nutrição clínica, né? Então, a nutrição não é só o fato de a gente emagrecer ou engordar uma pessoa, né? E sim o bem-estar da pessoa, né? A alimentação para bem-estar, para melhorar a saúde, prevenir doenças, principalmente as doenças crônico-degenerativas, que são as que a gente mais tem hoje em dia, né? O melhor seria que todos viessem para prevenção, não só depois que tivesse já diabético ou com obesidade estalada. RPG Meu nome é Yasmin, eu sou fisioterapeuta e eu trabalho com o método RPG aqui na UFG. Alívio da dor, melhora da alteração postural, que às vezes incomoda muita gente. E o RPG tende a melhorar tudo isso, alteração postural, crise de dor, escoliose. O RPG é indicado para todo tipo de pessoa. A partir dos 10 anos de idade, todo mundo pode vir procurar. Massagens relaxantes e drenagem linfática. Meu nome é Cássia de Castro, eu sou fisioterapeuta, eu sou pós-graduada em terapia intensiva e cardiopulmonar. Nós temos a reabilitação aqui de drenagem linfática e massagem terapêutica. Então, meu nome é Jéssica Kellen, eu sou fisioterapeuta que trabalha com a massagem, tanto a drenagem e a relaxante. O que seria essa drenagem linfática? Então, é feito um trabalho de terapia manual. A gente conduz algumas manobras bem suaves, rítmicas, sem muita força, para que é o líquido do próprio sistema linfático. Então, a gente tem que bombear o sistema linfático, captar esse líquido e ele automaticamente vai fazer a reabsorção desse líquido. É uma massagem que ela tem um ambiente mais controlado, assim, para diminuir o estresse mesmo. É uma massagem que melhora a circulação da região, então diminui a tensão muscular. Normalmente, os professores vêm muito estressados, então ela ajuda, ela diminui esse estresse, melhora o sono, né? Então, ela gera mesmo uma qualidade de vida. Ela nada mais é do que o que o nome dela fala. Relaxante, então, melhora a circulação da região, para a tensão muscular, diminui o estresse, melhora a qualidade do sono. Tudo isso com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar de você, docente sindicalizado e dos seus dependentes. Venha conhecer o Espaço de Lazer, Saúde e Cultura. Saúde e Cultura